Para início na próxima semana, uma importante campanha de vacinação no município de Januária para atender cães e gatos. O coordenador do setor de edemias do município, Paulo Augusto Ribeiro, tem as informações. Primeiro é importante nós salientarmos que a campanha de vacinação antirrábica é a campanha contra a raiva. Então é importante nós vacinarmos os nossos cães, os nossos gatos, uma vez que nós estamos em um período em que a raiva é mais crescente entre o mês de agosto ao mês de outubro. A campanha iniciará a partir do dia 12 de agosto e terá o seu fim no dia 16 de setembro. Nós vamos estar avisando nas redes sociais, e já temos cartazes aí nos pontos de vacinação, os dias que os seus cães e gatos serão vacinados nos seus bairros. A nossa orientação é que se puder levar o seu cachorro com a funcinheira, o seu gato ou um saco, ou dentro de uma gaiola, isso facilitará para nós até na aplicação das vacinas. E uma coisa a mais também que é muito importante, nós orientamos que os pais não deixem que as suas crianças levem os seus animais. É importante que um adulto possa estar levando para que possamos evitar alguns acidentes. Então os animais serão vacinados a partir dos três meses e as gestantes não serão vacinadas. Iniciará segunda-feira, dia 12 de agosto, e finalizará em setembro, no dia 16. Então você que tem os seus animais, levem eles no ponto de vacinação, e aqui no setor de endemias nós estaremos vacinando todos os dias úteis. Portanto, fiquem atentos. A campanha começa na próxima semana.